Figurou um gato cinza brincando no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com gatos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei com um gato grande e cinza. E no mesmo sonho estava minha irmã, eu e ela brincávamos com ele e ele era muito manso. Adorava ser acariciado. Então, chegava até ficar de barriga para cima para participar da brincadeira. O que significa um forte abraço e gratidão. Bom, as dúvidas, as incertezas existem dentro do seio familiar. Mas elas tendem a se dissipar. Aguarde tempos felizes. Porque você está agindo assertivamente na vida desperta. No sonho você brincava com o gato. O gato estava manso. Ele estava gostando daquilo que estava recebendo. Então, ele está ilustrando a vibração do ambiente. Também a vibração astral dos familiares. Você está entrando com a sua contrapartida para que tudo fique bem. E existem mais pessoas que estão vindo a somar para que exista uma corrente positiva dentro do seio familiar. Harmonizando. Fazendo o bem. Quando você deixa coisas negativas crescer dentro da família, você acaba prejudicando os familiares e se prejudica também. Porque todos nós estamos entrelaçados quanticamente. Quando a gente se relaciona com o estranho, o nosso astral fica interseccionado ao daquela pessoa que a gente não conhece. A gente interagiu com ela e se entrelaçou. E se isso já acontece entre pessoas que não se conhecem bem, entre estranhos, imagina entre parentes e familiares. Então, continue a ser simpático, empático, amoroso e lúdico. Porque só vem a somar a convergência positiva para o crescimento de todos. É preciso que tudo esteja bem, primeiramente, com familiares e parentescos aí. Para que você possa se desdobrar aí na jornada da vida. E isso está acontecendo. Porque no sonho havia essa harmonia. Havia uma interação ali, producente. Capaz de dar vazão a coisas negativas que precisam ser escoadas. A cor do gato era cinza porque existe ali um padrão positivo que o sonhador segue. Que está, sim, trazendo clareamento mental. Eliminando dúvidas e incertezas pouco a pouco. Conforme você avança no processo e entra com a sua contrapartida, mais e mais a luz se fortalece e se fortalece para todos dentro do seu familiar. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais a medida que você se permite ser iluminado. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Náctea. Porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito amor, muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado por assistir aos meus vídeos.